A preparação dos gandulas para a Copa do Mundo é exigente. Os jovens entre 14 e 16 anos competem entre si para se garantirem na Copa e terem a chance de ficar bem pertinho das estrelas da bola durante os jogos. A interação entre os colegas, o trabalho de equipe, o espírito de grupo, o comprometimento com a função de gandula durante os jogos. Por quê? Porque a responsabilidade desses jovens é muito grande. Muitos deles vão estar em contato com grandes craques que sonham em estar próximos, de ter autógrafo, de tirar foto. O gandula dá dinâmica ao jogo, na verdade. Imagina se no futebol, a pessoa isola a bola lá longe, imagina o jogador ter que sair de campo para buscar a bola. Com aulas práticas e teóricas, os aspirantes a gandulas aprendem não só como entregar a bola para o jogador, mas principalmente como controlar a emoção. Ficar atento, porque durante todo o jogo você tem que ficar atento a tudo que está acontecendo, a movimentação dos jogadores, do árbitro, aonde a bola está, não pode perder atenção em nenhum momento para a torcida, não pode expressar nenhum acontentamento, tem que ser imparcial, você tem que ser imparcial tanto para as duas equipes. Mesmo que fique guardado no seu pensamento pelo resto da sua vida, você nunca esquece, mesmo assim, você dá vontade mesmo de ir lá e dar um abraço, um beijo, mas é contentar, tem que contentar. O limite da nossa área são os cones amarelos, para cá, para dentro, para dentro. O treinamento é puxado e pode ir além do aprender simplesmente a se posicionar em campo. Eu avalio que esse treinamento, ele é importante, além de ser muito importante, para estarem capacitados para participarem da Copa FIFA 2014, a Copa do Mundo de Futebol, é um treinamento que, ainda que eles que não forem selecionados, eles vão poder levar esse aprendizado para a vida deles, para o dia a dia deles. O sonho de estar em um jogo da Copa do Mundo balança os corações dessa molecada, e tem gente que não quer nem saber de ficar de fora dessa jogada. É meu sonho, o resto da noite, para isso acontecer e tomara que aconteça mesmo. Não precisa ser um jogo do Brasil, porque eu já vi eles, mas pode ser de outros países. Eu indo, isso está muito bom, porque é o meu sonho voltar ao Mineirão. Música